Música De estilo, viu? Eu tava escondendo o copo aqui, mas o Ivan disse que tava todo mundo vendo Acabei de comer, acabei de comer um sanduichinho de atum Feito com todo o carinho do mundo ali pela Sol Com suquinho de graviola Olha, gente, agora a Sol tá dizendo Olha aqui o pessoal de Baianas aqui, ó Todo mundo aqui esperando o segredo do cofre A gente tá no intervalo do programa, mas a gente tá ligado com você Vocês moram por aqui? Moro bem aqui pertinho Moro bem aqui pertinho, como é seu nome? Norma Dona Norma, o que vai ser pro almoço lá na sua casa hoje? Feijão Dona Norma tá ótimo, tem arroz pra juntar com esse feijão? Tem A gente pode pra lá? Pode Quero mandar um beijo pra Yasmin, Yasmin Um beijo Yasmin que tá ligada comigo pelo Facebook Alô você, bom dia Bom dia Será que é bom dia ainda? Boa tarde já A senhora mora onde aqui na Alvorada? Aqui pertinho da escola, na Cabral Rolim O que vai ter no almoço hoje? Hoje tá parado, mas ia ser mocotó com feijão também A senhora parou o almoço pra vir pra cá, foi? Foi, porque eu sou a mãe da candidata rainha Ela vai ganhar 100 reais, né? Ela é a mãe da candidata, qual das candidatas a senhora é a mãe? Como? Qual das candidatas a senhora é a mãe? Da Estela Ela é mãe da Estela, que tá aqui candidata rainha também E você, meu amor? O que que você vai almoçar hoje? Estela, vem cá Estela, cadê a Estela? Chama a Estela aí O que que você vai fazer hoje no almoço? E esse cabelo lindo? Gatinho Você é o pai dele? Não, eu sou irmão Irmão? Como é teu nome? Luan Hã? Luan Nome da Luan, pode deixar a volta assim mesmo, Ivan Pode botar no ar, pode botar no ar Luan, como é o nome dele? Lourenço Lourenço, tudo bem, Lourenço? Rapaz, quantos eu chutei? Eu tenho 15 15 anos e é irmão do Lourenço de quanto tempo? É, um ano e seis meses Lourenço, tudo bem? Me dá quatro números no cofre, vai Irmão, irmão, ele é irmão Vamos lá que a gente vai participar agora A gente tá voltando aqui, quem tá ligado comigo no ar A gente vai participar agora com o Segredo do Cofre Tá aqui o meu Segredo do Cofre E eu já tô com a ala das baianas aqui Representada pelas três marias aqui Pelas três baianas Pra poder participar do Segredo Vocês acompanharam a minha dica? Não, querida São quatro números, os números não se repetem E o candidato aqui, o Marçal, lá do São Raimundo Digitou 1313 Tem esses dois números na combinação, viu? Como é seu nome? Augusto Augusto, mora onde aqui no Alvorada? Mora dois Como? Mora dois O que que vai ter pro bolso lá na sua casa? Feijoada Mentira É, feijoada Pô, essa tua casa é muito boçal, tu faz feijoada na segunda-feira? Depois que faz, é a mulher Como é? É a mulher que faz Tua mulher que faz? É E pode todo mundo pra lá comer essa feijoada depois? Pode Ótimo, tu participa aqui do samba, aqui da escola? Eu trabalho aqui na quadra Ele trabalha aqui na quadra Ariana, Ariana tá ligada comigo no Facebook Um beijo, Ariana Ariana que tá ligada com toda a família Obrigada, Ariana, pelo prestígio Obrigada pela audiência no Facebook Vamos ganhar 100 reais? Vamos ganhar 100 reais? Oferecimento da Madame Tadá 100 reais Pra quem acertar a combinação do cofre São quatro números Eles não se repetem Tá bom, Nett? Nett, digita pra mim aí Quatro números Atenção, peraí Vai, Nett, digita agora Quase Olha Nett acertou dois números Acertou dois Ela saiu assim, olha Acertou dois números Atenção O último número é par O último número São três números ímpares Ela acertou dois números O último número é par Atenção, pessoal da fila aqui Prestando atenção em mim, hein O último número é par E é menor Menor do que seis Tá bom? Menor do que seis Vai, digita pra mim aí Quatro números Eita Não acertou São três números ímpares Três números ímpares Tá? São três números O último número é par É menor do que seis Olha A Patrícia de Paula também Tá circulando aqui A Alvorada E tá andando pelo bairro Eu quero saber Patrícia de Paula Me conta Onde é que você está Agora estamos Ainda é óbvio, né O bairro do Alvorada Só que na Avenida B No bairro Alvorada Que é essa rua aqui Do comércio Uma das ruas do comércio Aqui do Alvorada 1 Agora, deixa eu mostrar Uma coisa bem legal Vocês estão vendo aqui, né Muitas lojas Curtir Sabatarias Muitos mercadinhos também Gente, o mercadinho aqui Já aparece bem Supermercado Mas tem um negócio aqui Bem legal Que eu quero mostrar pra vocês Atenção vocês Que estão com o dinheirinho no copre O coprinho O coprinho ali Cheio de moedinha E tem tanto O que eu vou fazer Do comércio de moeda É, eu tenho uma dica Pra vocês Daqui na Alvorada 1 Na Avenida B Daqui, ó Pode vir aqui Porque, ó Compramos moedas Sacamos 5% Em cima do valor É isso aí, meu amigo Aqui no Alvorada Você encontra Tio tudo, meu querido Você pode vir aqui Deixa os alunos mostrar Né Aqui, ó Tudo em frio Tudo em frio Pode vir Tudo Eu tô fazendo Comercial O que eu tenho Moedas Eu tô já Mas O que eu tô falando Essa moeda Já deu pra mostrar Que o negócio tá difícil Né De ter moeda Pra dar esse troco De outro aqui O negócio tá difícil É dar troco, né Meu Deus Deixa eu pedir Aqui a moeda É difícil Né Deixa eu pedir Mas não pode ter moeda Não é, amor Claro É Você liga a troca Te compra Aí paga por você Taxa Porque falta muita moeda O que mais vende aqui nesse mercadinho Tem que ver O que mais vende aqui nesse mercadinho Mas o que mais vende aqui nesse mercadinho Mas o que mais vende aqui nesse mercadinho Eu posso perguntar ali por isso aqui Um monte deles, o que que é? Queijo Queijo Presunto E o preço tá bom? Tá Tá ótimo Tá 23 mil Olha Demora mais um pouquinho Menina O povo vai ficar aí agora Aqui de 40 Obrigada a você Tá Parabéns aí pelo comércio Bem grande Bem legal mesmo Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui A linda rua Gente Ali Eu só tenho café aqui Esse café delícia Aí também faz muito bom Porque é uma Tem que abrir Aqui em total Olha a gente Porque é muito 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 legal Bom Aqui também Bem pertinho Dá pra você Aqui na rua Daqui a pouquinho Volto Eu vou fazer o seguinte Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Mais algumas ruas Aqui do barrigual Morada Rua Lá atrás De você Vem Vem Aqui Ao vivo Com o Donga Zampando na cara De todo mundo Inclusive na minha Donga que cai na soberana E suprema Olha como ela é caridosa A bichinha Ela facilita o passo Pra poder acertar Gente Enquanto eu pago Esse bico E passa essa vergonha O Emerson Vem com mais um Na minha casa Agora Segura o Saminha Segura o Saminha Segura o Saminha Segura o Saminha Tem samba no pé Aqui é muito melhor Viu Eu tô na casa Da minha amiga Qual o seu nome Sônia Maria Sônia Maria Sônia Maria Agora é o seguinte Senhoras e senhores Deixa eu te falar Que o quadro Na minha casa agora Tem um oferecimento De tupi e supermercados E vamos pras ofertas Vamos pra economia Três e vinte e nove Tá barato Aí estacionamento Melhor atendimento Todos os dias Tem uma oferta Promoção Pra você No tupi supermercados Que fica ali Na entrada Do fuxico Em frente ali O mutirão É o endereço certo Da sua economia Vamos lá Vamos pra ordem Pra ordem Qual o nome Alain Valentim Hã? Alain Valentim Quantos anos Tem um aninho Um aninho E essa Maria Eduardo Éveli Natasha Hã? Éveli Natasha Éveli Natasha E aqui Vamos lá Teu nome Luciana Simão Rodrigues Eita Nome completo E o teu Isabelle Marisson Reinaldo Alain A Napoliana A Napoliana Vem cá A Napoliana Olha só Senhoras e senhores Ela parece uma princesa Palmas pra ela Parece uma princesa Isso mesmo Que linda É isso Famílias reunidas Assistindo o programa Da comunidade Esse é o nosso papel Te levar Informação E alegrar O seu dia também Essa segunda-feira Maravilhosa E olha Decoração de Natal Já está aqui Vem comigo Mulher Vem comigo Deixa eu conhecer A tua casa Aqui Nós temos Menu do dia Senhoras e senhores Pra esses curumim Eu gosto Cadê? Pega Pega Vem Vem Todo mundo Pega uma faca Alguma coisa Eu gosto Isso aqui Está na pressão Isso aqui? Não Não está na pressão Vai explodir Aqui Olha só Senhoras e senhores O menu do dia Hoje aqui na casa Da nossa telespectadora Tem um bainhãozinho Bainhãozinho de dois Se bainhão é bom sozinho O que dirá bainhão de dois Aí tem uma linguiçinha frita Tem um macarrãozinho Unidos Unidos venceremos Né? Deixa eu ver aqui Cadê o prato? Pega o prato pra mim Por favor Deixa eu provar aqui Deixa eu ver De bainhão de dois Aqui É que eu vou comer Tem farinha? Tem Tem pimenta? Não Ah eu só como Se tiver pimenta Estou brincando Claro que eu vou comer Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na geladeira Senhoras e senhores A geladeira Não é geladeira Isso aqui é só uma É eu sei É o seguinte Está uma delícia Gente Gostei demais Está uma delícia Isso aqui Pensa numa coisa deliciosa Maravilhosa É o seguinte Aqui tem o que? Banheiro? Não dá uma olhada aqui no banheiro Ó o banheiro é grande gente Olha só Olha o banheiro aí ó É o banheiro é grande aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tem quarto aqui também? Tem Tem Cadê o quarto? Bora pro quarto Todo mundo pro quarto Aqui na casa do nosso Da nossa telespectadora Que fica no Alvorada 1 Liga a luz Cortaram a luz? Cadê? Liga a luz Liga a luz Tá certo Ah deixa eu dar uma olhadinha Aqui nessa casa aqui Porque o quadro na minha casa agora Eu estou procurando um item Atenção senhoras e senhores Eu estou procurando um item Eu quero ver Que tem nesta casa Viu? Atenção Que rufam os tambores Senhoras Senhoras e senhores Atenção Vamos ajudar Viu? Vamos ajudar Atenção Atenção Vamos ficar pra cá Vamos ficar pra cá Eu estou procurando nesta casa Um papel higiênico Cadê? Olha Eu vou lhe falar Não pode faltar Agora vem cá Deixa eu lhe falar uma coisa Olha o papel higiênico aqui Eu tenho que sentar aqui Ah rapaz Eu quebrei o negócio aqui Olha só o papel higiênico aqui Esse aqui que eu estava atrás Mas está valendo Está valendo É o seguinte É o seguinte Quer mandar beijo pra quem? Ah quero mandar beijo Pra minha família Que mora aqui na Alvorada Minha irmã Minha cunhada Qual o nome dessas mulheres? É Maria Lúcia E Algarina 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 Tá Quer mandar abraço pra quem? Nossa tem a gente também Minha tia Minha tia Minha madrinha Ela é o que pra ti? Minha mãe Tua mãe? Dá um beijo na sua mãe Pronto Tem um carinho na sua mãe Pronto Olha gente É o seguinte Gol Aí vem farinha Vem arroz O catatau Sempre na frente da câmera Farinha, arroz Vem café Óleo Olha só É uma sexta completa Ah obrigada Queremos agradecer a tua audiência A tua participação Assistindo todos os dias O programa da comunidade Muito obrigado Viu? Tá, obrigada a vocês Obrigado de coração E hoje tá em festa O Alvorada Aqui o programa da comunidade Ao vivo Hoje com a Márcia Eu e todos os repórteres Espalhados Aqui no Alvorada Mas Agora Nós temos uma dica Importante da Márcia Pra todos nós Márcia É contigo Hum, como é gostoso Entrar no seu carro E sentir aquele cheirinho De limpeza E sentar no sofá Pra assistir seu filme preferido E estar tudo limpo E perfumado Ou Depois daquele dia cansativo Deitar na cama E sentir todo aquele perfume Não fique só no imaginário Em Manaus Você pode contar Com todo o profissionalismo Qualidade E eficiência Da JR Clean Limpeza E higienização É isso mesmo que você ouviu Sujou A JR Clean Resolve na hora Higienização completa Pra deixar tudo limpo E perfumado Lavagem de semi A seco De estofados em geral E tem lavagem também De colchões E camas box Viu? Lavagem semi a seco De carpetes E tapetes E lavagem de bancos De carro Teto Cinto de segurança E forro de portas Atendemos em domicílio Sem cobrança de taxas Faça já o seu orçamento Pelo 992 12 30 25 E a JR Clean Facilita tudo pra você E olha Aceita todos os cartões De crédito E débito E também faz transferência bancária Viu? Quer seu carro Sua casa Ou sua empresa Sempre limpos Fique ligado Confortáveis E perfumados Olha só que show Conte com toda a qualidade E profissionalismo Da JR Clean Limpeza E higienização Pede um orçamento 992 12 30 25 Gente, olha só Eu quero chamar a atenção Pra você que está aí do outro lado Que eu chamei todo mundo Que estava aqui Nas redondezas Pra vir aqui Pra quadra de samba Unidos do Alvorada Porque hoje A gente estava aqui Em comemoração Ao dia do samba E olha só Ganhou do Dom Pedro Pra cá Como é teu nome? É Jones Jones, tu veio do Dom Pedro Correndo pra cá Pra participar do Segredo? Sim Tá ótimo Chegada tá suado Jones E você mora por aqui Por perto? Alvorada doida O que é que tu vende? Opa Me diz aí Faz a propaganda pra ti aqui Faz a propaganda aqui No programa, vai Você que quer comprar roupa barata Pra ele venha com o Rossi Lennon Aqui na Alvorada 2 Número 91 95206713 Você vai encontrar As maiores promoções da cidade 95 206713 95206713 Pra você comprar a roupa Com a melhor Com o menor preço da cidade É com o Rossi Lennon Rossi Lennon Rossi Rossi Lennon Como é? Rossi Lennon Rossi Lennon Acertei Graças a Deus Meu Deus do céu Com a senhora eu já falei Que é a mãe da Estela Deixa eu dizer pra você A gente tá aqui Comemorando o dia do samba Aqui na quadra da escola de samba Unis do Alvorada E a gente tá aqui Com a participação De toda a comunidade O pessoal já tomou café Eu já comi Um sanduichinho Também aqui de atum Feito com muito carinho Pela sol E claro que nesse dia De comemoração do dia do samba Ontem também teve Uma feijoada Lá na quadra Da Vitória Regia Foram 44 anos De comemoração da escola E a Mangueira Veio comemorar também Com essa super feijoada A gente esteve lá Vamos ver Quando o samba Entra em cena É impossível Não ser contagiado Com a alegria Ainda mais Pra quem comemora O aniversário Da escola do coração Meu coração É verde e rosa Né? Então eu tenho Que ficar aqui hoje Né? Justamente por isso Todo o repertório Da roda de samba Ficou nas mãos Da primeira geração De ritmistas Da escola Vitória Regia A Vitória Regia É considerada Uma das escolas de sambas Mais antigas De Manaus E pra comemorar Esses 44 anos Nada melhor Do que se reunir A outra bandeira Verde e rosa Considerada A maior De todo o planeta Verde e rosa Do Brasil A Mangueira Atual campeã Do Carnaval Carioca E a Vitória Regia A escola mais tradicional Do Carnaval de Manaus Pra nós É sinônimo De muita alegria E uma honra Receber a Mangueira Em Manaus Essa foi a primeira vez Que o Eligo Carioca Veio completo Para Manaus Com 22 artistas E claro O rei da bateria Não poderia ficar De fora Dessa grande festa Júnior mora Em Belém do Pará E vem para Manaus Cinco vezes por ano E mesmo com a rotina corrida Ele não abre mão De sambar Ando um ensaio Em Belém Na escola Que eu desfilava E A bateria tocando E tudo Aí eu caí Quando eu caí Na bateria E pronto Aplaudiram Eu estou aqui Até hoje Não abre mão Não Olha só Vou fazer mais um Segredo do Cop Aqui com a Rosilane A Rosilane A Rosilane Que está aqui Do meu lado Já dei mais dicas São 100 reais Com oferecimento Da Madame Tadaya Querida Cris Um grande beijo Para você E a Rosilane Que é uma das baianas Vai digitar aqui O segredo Qual é a combinação Que você acha Que é Rosilane Qual é a combinação Que você acha Não me diga Digite Vai Três Um Não São quatro números Vai Digita mais um Não Já veio Não Não aceitou Vai para o final Da fila Vem para cá Quatro números Três números ímpares E o último número É menor que par É menor que quatro E é número par Vai É menor que quatro O último número Só digitou oito Menor que quatro Venha cá Qual é o número par Menor que quatro Qual é o número par Menor que quatro Três Não Número par Dois Isso Eu estou ajudando Eu estou ajudando Vai Vai Digita para mim aqui Quatro números O último número É dois Vai Cinco Três Mais um número ímpar Sete E agora o número par Ele disse que era o dois É o dois Não aceitou Não aceitou Vai Espera aí que tem que parar De apitar Lembrando você que está aí do outro lado Que eu ainda tenho aqui Eu ainda tenho aqui Portadora Três Elefantes Eu ainda tenho aqui Vale Duet de Sabor Natural Para quem está ligado com a gente No Facebook Premiação para o Facebook Diretor Premiação para o Facebook Quem quiser ir Quem quiser a Esfirra Vai digitar lá Esfirra Mania Quem quiser Ed Sabor Natural Digita Ed Sabor Natural E quem quiser ir Portadora Três Elefantes Digita em Portadora Três Elefantes Rapidamente Me dá o livro aqui do Cabrini Livro do Cabrini Livro do Cabrini Livro do Cabrini Na quarta-feira Tem lançamento Do nosso querido Roberto Cabrini Na Saraiva No rastro da notícia Estaremos lá Todos A TV em Tempo Todo mundo aqui de Manaus Que prestigia um bom jornalismo Um jornalismo sério Um jornalismo investigativo Está aqui no rastro da notícia Com o Roberto Cabrini Ele estará aqui No dia 4 de dezembro Na Livraria Saraiva Quem quiser ganhar o livro Tem que mandar uma selfie Com o programa no ar De preferência Esse programa Que é o programa Que eu estou falando aqui Tá bom? Roberto Cabrini No rastro da notícia Ele vai vir pra cá Pra Manaus Pra poder fazer o lançamento Do livro dele Na Saraiva Não se esqueça Que você pode participar Mandando a foto Da selfie Até amanhã Pra poder ganhar o livro Tá bom? Vamos embora O segredo do cofre Calma Calma A senhora já sabe qual o segredo? Calma A senhora sabe qual é o segredo? Sei não Mas vamos vai Vamos ver se não adianta Se a senhora adivinha Vai lá Digita aí 4 números O último número é o número 2 Vai São 4 números Eles não se repetem 3 números ímpares O último número é o número 2 3, 7 Não se repetem 9 E o número 2 Não acertou Atenção a dica Não tem o número 7 Não tem o número 7 Não tem o número 7 Olha A gente vai rapidamente Trazer aqui mais uma denúncia da comunidade A Elaine foi conferir A denúncia da comunidade Ela vai trazer pra gente A denúncia da comunidade Hoje é festa A gente precisa trazer ao vivo também A denúncia da comunidade A Elaine está aqui na Alvorada E vai falar com você Elaine é com você E o programa da comunidade A gente continua aqui nas ruas do bairro Alvorada Mais precisamente agora Aqui na rua São Bernardo Gente olha Falta de infraestrutura Olha só como é que está a rua Aqui a rua nem asfalto tem Porque tem algumas que ficam só esburacadas E falta asfalto Aqui o asfalto passou longe Aqui a gente anda na terra No barro E a gente vai falar agora aqui Com a comunidade Para ser ouvida E reivindicar os seus direitos Afinal de contas Todo mundo quer morar um pouquinho melhor Dona Sandra Está faltando infraestrutura Aqui no bairro da Alvorada Essa rua precisamente que a senhora mora É Estou precisando aqui De falto Um monte de coisa Estou aparecendo aqui É uma invasão aqui Pois é dona Sandra É isso que a gente tem Quando a gente olha É a impressão realmente que a gente tem Porque falta tudo Falta tudo Falta tudo Tudo mesmo Dona Sandra Me diz uma coisa Para entrar o carro aqui Não é fácil né É Não é fácil Quando entra o carro aqui é fácil É Que fica E quando chove Não chove Não molha muito não Molha pouquinho Mas assim Abre buraco Porque a gente vê que é terra Que é barro É É Terra Barro Agora a gente vai conversar aqui Com a Suelen Que também é moradora Aqui da rua São Bernardo Suelen Conta pra gente Os problemas que vocês enfrentam Aqui na rua São Bernardo Porque eu vejo que é uma rua Que não tem muita infraestrutura né É Aqui é perigoso Aqui corre assalto Já correu muito assalto por aqui Esse matagal aqui Empata muito Vem muito criminoso pra cá E é muito perigoso Essa parte aqui também né Agora mostra aí Pra quem tá em casa Esse matagal todo Que dá pra uma Se eu entrar ali Eu me escondo Ninguém me vê viu Ou seja Facilita aí A violência As pessoas se esconderem Assaltarem o cidadão de bem Que passa nessa rua Né Então Suelen Quer dizer que o cidadão de bem Fica aqui Se sente ameaçado Se sente ameaçado aqui Aqui a gente tem que ficar Todo tempo isolado Já correu assalto aqui Já invadiu Um homem já invadiu aqui A casa de uma vizinha nossa E foi muito Foi perigoso né Pra nós A gente foi até com medo Então ou seja Pede aí as autoridades Que veio aqui na rua São Bernardo Que fica aqui na Alvarada Mostra aí Mostra aí Esse matagal inteiro Pra ver se Ajeita Dá uma Tem uma solução né Porque a gente precisa de solução E o programa da comunidade Vem pra comunidade Mostrar os problemas Da comunidade Fora a segurança Tem outros problemas também Né Suelen Tem vários problemas Tem a parte do lixão Aí que os pessoal jogam muito lixo Aí impede Fica acumulado Aí prejudica quem mora aqui atrás Prejudica quem mora lá Prejudica quem mora aqui Quem chove Tem muito problema aqui Quando chove Aqui alaga tudo Fica tudo alagado Corre muita água Muita lama Fica muito Fica feio né Ou seja Fica o clamor da comunidade Aqui da rua São Bernardo Na Alvarada Eu volto Aliás Tem minuto a festa agora Dona Tela Aqui ó Comprando Aproveitando Economizando O Emerson Também tá aqui Te aguardando Pra te atender maravilhosamente bem Doze vezes Nos cartões É claro Pra você ter a facilidade Agora gente Tá na tela aí Mostra 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 Olha só Abajur Olha só Que lindos Os modelos De abajur Que você vai encontrar No carcelio material De construção Lindo Quer Aqui tem Corre pra cá Agora gente A promoção é a seguinte Olha só Nós temos aqui O cabo 4 milímetros Olha Mostra Mostra Você que tá mexendo Na parte elétrica Da sua casa E precisa Olha Está na super oferta E promoção Hoje 134,99 No dinheiro Pra você retirar Na loja 134 Olha só Gente É a peça Viu 134,99 Área de cozinha Olha os amares de cozinha Que você vai encontrar Aqui no castelinho Materiais de construção Aqui no varejo No atacado Ninguém vende Mais barato Utilidade pra sua cozinha Também pro seu banheiro E em você Isso é lançamento Aqui do castelinho Materiais de construção Mas se você tá mexendo Aí no seu banheiro Isso Aí você tá precisando Olha a quantidade E variedade Em kits Que você tá precisando E aqui no castelinho Materiais de construção Você encontra Contra Ai deixa eu te falar De cimento Tá na oferta E promoção Saco de cimento 24,99 No dinheiro Pra você retirar Na loja E o Fogo PVC 9,99 São as ofertas E promoções Nesta Segundona Dezembro Porque tá chegando Natal Tá chegando ano novo Bora comprar 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 E economizar No castelinho Materiais de construção Aqui no varejo No atacado Ninguém vende De mais barato É por isso que eu tô no melhor lugar É por isso que Minuto Oferta Está aqui pra te dar Essa dica De oferta De compra De economia Em um só lugar Bora comprar Bora canalizar Antes de falar Porcelanato Olha só De 68,90 Por 59,99 É a oferta Do castelinho Materiais de construção Que no varejo No atacado Ninguém vende Mais barato 12 vezes nos cartões Pagamento à vista Tem sempre aquele choro Aquele desconto Especial Três lojas Pra melhor te atender 12 vezes nos cartões E agora é contigo Vem comprar E economizar Porque castelinho Materiais de construção No varejo No atacado Ninguém vende Mais barato Contigo Márcia Olha só O programa Sérgio Frota Fez 25 anos De existência Jubileu de prata São 25 anos De muita informação Muitas notícias E obviamente Que a gente participou De tudo isso Vamos ver como é que foi Uma festa incrível Regada Uma música De primeira qualidade Com Felício Olha só Que chique Lindíssima E aí eu já converso Com o anfitrião De toda essa festa Ele que está homenageando 30 pessoas Mas na verdade Ele é o maior homenageado Da festa Que bom Que motiveza Gil Que bom para mim Você é imenso Você é imenso Agradecer ao Serginho A gentileza Eu chamo de Serginho Porque é meu amigo Agradecer a toda a turma Do SBT Da TV em Tempo A nossa casa Celebrando 25 anos 25 anos do programa 25 anos da coluna Sérgio Frota E 25 anos De amor Uma grande festa Com esses troféus Maravilhosos Inclusive pelo artista Plástico Levi Bini Santa Catarina Deixa eu mostrar esse troféu Que ele está lindo Vem cá Vem cá Sérgio Deixa eu mostrar aqui Luiz Olha só os troféus Muito bonitos De uma beleza Incrível aqui Olha só gente O troféu foi criado Especialmente para esse evento Esses troféus são feitos Por um artista plástico O Levi Bini Em Santa Catarina É aquele estal soprado É uma obra de arte E eles representam aqui Patrícia Exatamente Os 20 anos Ou seja É um troféu De cada ano E como são mais homenageados Agora O Levi então Mandou mais alguns Então por exemplo Esse troféu É um ano Do meu programa Esse outro ano Enfim História Aí você fala É fácil Não é fácil Você se expor Você ficar com O telespectador Te acompanhando Se expondo no jornal Na coluna Você cria uma série de pessoas Que você tem que ter proteção E que me protege É o Espírito Santo É Deus Porque Ele me protege Me dá força Contra os índios E essa força Vem de você Telespectador Vem dele lá em cima Obrigado O Sérgio tem feito um bom jornalismo Tem sempre estado nos eventos da nossa cidade Fazendo o colunismo com responsabilidade e seriedade É uma pessoa que tem credibilidade no nosso estado E está sendo parabenizada também por todos nós Porque nós sabemos da sua competência Do seu sucesso E em prol da sociedade O trabalho que tem feito Para mim é uma grande honra Estar sendo agraciado com esse prêmio Destaque de 2019 Pelo Sérgio Frota E eu compartilho esse prêmio Com toda a magistratura amazonense Que tem desempenhado com competência A sua função institucional O Sérgio Frota é uma figura muito querida em toda a cidade Em 25 anos Ele já fez mais de 1.200 programas promoter E mais Já entrevistou mais de 10 mil pessoas Essa pessoa querida Que hoje está fazendo toda essa festa Para 200 pessoas Entre elas 30 pessoas Estão sendo homenageadas E o nome desse prêmio é Destaques 2019 É uma honra, né? Ser lembrado A gente sabe que é muito difícil Ser empresário no Brasil E a gente fica feliz Quando é lembrado Um prêmio dessa magnitude Muito bom quando você É reconhecido E o Sérgio faz isso Há vários anos Premiando as pessoas que se destacam Não sei se eu sou um destaque Mas receber uma homenagem Certamente é muito bom Parabenizar o Sérgio 25 anos de bom jornalismo Fazendo amigos E o grupo em tempo Que acolhe o Sérgio Também está de parabéns Para esse jornalismo De primeira Uma saudação especial a todos E feliz em estar junto Com pessoas tão importantes Para a sociedade amazonense O Sérgio é uma pessoa muito querida Acho que de todo o povo amazonense Afinal de contas São 25 anos de jornalismo Todas as semanas Contribuindo Para boas práticas É uma pessoa que Onde passa Deixa um rastro de bem Sérgio Eu queria que você falasse com a gente Sobre a sua coluna Do jornal em tempo Porque é uma coluna muito especial E as pessoas gostam tanto Aquilo, Patrícia Não é uma coluna É um jornal Dentro do próprio jornal Eu falo de sociedade Eu falo de cultura Eu falo de política Eu falo do poder judiciário Eu falo Ou seja De uma pléia De profissionais Aquilo Quando você lê a minha coluna Você se informa O que aconteceu na semana Mas há pouco tempo Há 25 anos Um quarto de século E no mesmo jornal Significa Que você está me lendo E olha só A minha coluna Ela sai impresso Sai no digital Do jornal Mas vai para 40 mil pessoas Por WhatsApp Olha a coisa fantástica Você recebe ela onde? No seu celular Ou você recebe No seu tablet Onde você estiver Na praia No cinema No futebol Entende? A minha coluna é fantástica Sabe por quê? Porque você é fantástico Porque você me acompanha E é você que eu agradeço Agradeço de coração Mas agradeço a Deus Porque sem ele Nada é possível Ele me dá esperança Transborda a minha fé E diz que o amor É a essência De tudo E atenção Estamos trazendo pra você Uma super novidade É a mais nova empresa De empréstimo É a Goldcred Uma empresa que trabalha Com as melhores taxas Do mercado Dinheiro na hora E sem burocracia Lá você pega mil reais E paga em 12 vezes De 135 No cartão de crédito Isso mesmo que você ouviu Você pega mil reais E paga em 12 vezes De 135 No cartão de crédito Realizamos empréstimos De qualquer valor E parcelamos em até 12 vezes No cartão Dinheiro na hora E sem burocracia É na Goldcred Então não perca tempo Não perca mais tempo Vá agora mesmo Em uma unidade Que fica lá na rua Marcílio Dias Número 308 No centro Ou entre em contato Pelos telefones 982 11 8709 E pra você Que mora no interior do estado E não pode visitar Uma das lojas Que realiza os empréstimos Você pode fazer O seu empréstimo Através do WhatsApp Anota aí 993 50 59 31